Oi, aqui é o Kashi Yuz, vou explicar pra vocês aqui no Fortnite como é que vocês vão ganhar o cosmético do envelopamento da Akatsuki e a asa delta do Manda. É totalmente grátis pra vocês ganharem, vocês só tem que fazer um conjunto de missões. E aí vocês vão ganhar os distintivos, que é tipo um emote, a um envelopamento e a asa delta do Manda. Essas missões não vão aparecer na gameplay, elas vão aparecer num site. O site que elas vão aparecer, eu vou colocar aqui na descrição pra vocês, beleza? Vocês vão entrar no site, vocês vão se cadastrar, basicamente vocês vão logar no site com a conta de vocês. Daí depois que vocês logarem no site com a conta de vocês, esse site vai estar aqui na descrição, vai aparecer assim pra vocês, ó. Basicamente assim, o que vocês tem que fazer? São quatro personagens e cada personagem desse vai ter um caminho de XP. Se você fizer essa missão uma vez, no caso do Itachi aqui, fique entre os cinco primeiros finalistas, beleza? Ficar entre os cinco últimos ali. Se você ficar entre os cinco últimos ali, você vai ganhar o distintivo dele. Se você fizer isso cinco vezes, você vai ganhar um bônus de XP. E se você fizer mais vezes aqui, você vai completando esse caminho, você vai ganhar uma peça do Manda aqui embaixo, beleza? Se você concluir somente uma vez cada objetivo desse, você vai ganhar um distintivo de cada. O Itachi é ficar entre os cinco primeiros, o último, né? O Gara é você sobreviver aos 24 círculos de tempestade. Da Hinata é você pescar 20 peixes fisgados. E o Orochimaru, você tem que eliminar 18 pessoas. Essas missões, elas são acumulativas. Se você for fazendo as eliminações, for fazendo aqui as missões, você vai ganhar um distintivo de cada. Se você pegar os quatro distintivos, você já ganha o envelopamento da Katsuki. Quando você for fazendo, você vai ter que vir acompanhando o teu progresso aqui nesse site, que eu vou deixar na descrição. E se você fizer a trilha toda aqui, fazer essa missão aqui uma vez, vai liberar esse distintivo, como eu falei. E for fazendo, vai liberar o limite de XP. Fazendo mais, você libera uma peça do Manda. Quando você liberar todos os caminhos de todos os quatro personagens, você libera o Manda. Entenderam? Ou seja, vocês vão ter que completar esses cartões de objetivo aqui, total, no site. Nesse site que eu vou deixar aqui pra vocês. Então, basicamente, vocês tem que entrar nesse site, ir jogando, e depois ir vendo nesse site, acompanhando como que vai ser o progresso de vocês. Sabendo que as missões são ficar entre os seis, sobreviver 24 círculos de tempestade, os 20 peixes fisgados, é igual a um distintivo, e 18 eliminações. Então, você vai ter que ir pescando, matando gente, sobrevivendo a círculo de tempestade, e ficando entre os últimos colocados ali do Battle Royale. Lembrando que as missões, elas estão disponíveis no modo Battle Royale, e com construção e sem construção. Nos outros modos, elas não estão disponíveis. Então, basicamente, pra você ganhar os ícones, os emotes aqui, grátis, vocês tem que entrar no site, ir jogando, e acompanhando o procedimento de vocês. Caixa são simplesmente só jogar, ganha? Não, não ganha. Você vai ter que vir no site, meio que se cadastrar, pra habilitar esse cartão de pontos aqui. E aí sim, você vai fazendo os pontos. Depois que você habilitou, na verdade, você não precisa nem ficar aí acompanhando. Mas é claro que dá vontade de ficar acompanhando, pra ver qual nível que você tá. Mas você tem que vir no site, se você não vir no site, você não vai liberar o cartão de pontuação, você não vai ficar pontuando. Então, entre no site que eu vou deixar na descrição pra vocês, e vai se cadastrando. Lembrando que se você for comprar algum cosmético desses que estarão na loja, algum desses personagens, dessas skins, considere estar apoiando o Caixa na Loja com a tag Caixa de Remédio. E se você gostou dessa dica, não se esquece de se inscrever no canal. Tamo junto. Valeu, falou e até a próxima.